Olá, aqui é a Bel Pesce, com mais um vídeo resposta ao Descubro MIT. Bom, a gente já está com alguns episódios do Descubro MIT e fizeram uma pergunta interessante, que eu resolvi fazer um vídeo inteiro sobre isso e até explicar um pouquinho mais sobre o assunto. Perguntaram, Bel, quem são professores do MIT que ganharam prêmios Nobel? Você teve aula com algum? Como que era essa experiência? E é o seguinte, tem um site, vou até colocar o link aqui, no qual você consegue ver todas as pessoas que têm algum trabalho no MIT, que são professores ou são ex-alunos, algum outro relacionamento com o MIT, que ganharam prêmios Nobel? Olha, são 84, é uma galera, é uma galera, então são 84. Só que, sim, mas 84 tem diversos, tem 5 que são ex-alunos, mas já morreram, tem 7 que eram professores, mas também já morreram, 7 não eram 9 professores, eram, trabalhavam no MIT, 6 eram professores. E por aí vai, não era estudante e faleceu, mas bom, e tem muita gente que já não trabalha mais, que ou se aposentou, ou foi pra outra faculdade, ou foi pra outro projeto. Bom, vamos lá, nesse momento tem 9 professores, que são realmente parte dos professores do MIT, que ganharam prêmios Nobel, tem gente que trabalha lá e que não é necessariamente professor, mas que também tem prêmio Nobel, e tem vários ex-alunos que ganharam prêmio Nobel. Mas bom, de gente que agora tá dando aula e que tem prêmio Nobel, são 9. Eu não sei o quanto vocês conhecem de prêmio Nobel, mas o prêmio Nobel tem diversos temas. O prêmio pode ser em medicina, pode ser em física, pode ser em economia, e pode ser, por exemplo, prêmio da paz, prêmio Nobel da paz. Desses 9 professores, que dão aula no MIT e tem prêmio Nobel, 3 foram prêmios Nobel de medicina, 3 foram prêmios Nobel de física, um foi de economia, um de química e um de paz. Então, essas 5 categorias que eu falei, eu acho que são todas as 5 que existem, na verdade. Então, medicina, física, química, economia e paz. Eu acho que essas são as 5 categorias que existem. Acho que não existe nenhuma outra categoria. Então, esses 9 que estão no MIT agora, tem prêmios de todos os tipos que existem no prêmio Nobel. Agora, quem são essas pessoas? Como o prêmio Nobel é... Repara, tá me azoniado no quarto. Como o prêmio Nobel, às vezes, é bem específico, não é necessariamente com todos os professores que a gente tem aula. Então, por exemplo, engenharia, né? Obviamente, eu não tinha muito professor de medicina. E até mesmo química, né? Por exemplo, medicina, eu fiz uma aula na faculdade. Química, eu fiz uma aula na faculdade. Física, eu fiz duas. E essa galera, normalmente, são pessoas que descobriram coisas que são muito avançadas. Muito, muito, muito avançadas. Então, não é um professor que se você estiver fazendo um curso mais genérico, ele vai te ensinar. Então, no dia a dia, eu não tinha muito contato com esses professores. Mas, teve algo legal que eu descobri, até mesmo respondendo as perguntas pra vocês. Bom, primeiro eu descobri essa lista. Né? Os 84 prêmios nobéis que tiveram alguma relação com o MIT, que a gente pula caramba. E daí lá fui eu no site do prêmio Nobel. Bom, o prêmio Nobel tem um site, a gente vai colocar aqui, que é nobelprize.org. E nesse site, tem um monte de informações sobre cada pessoa que ganha o prêmio Nobel. Aliás, é bem legal, viu? Pra entender o que eles condenam no disruptivo, o que... Porque a gente tem uma mistificação em cima do prêmio Nobel, mas o que ganha o prêmio Nobel? Que tipo de pesquisa? E eu vou falar de algumas pesquisas que foram feitas por esses professores que ainda dão aula na MIT. Isso é mais pra vocês entenderem o quanto específico é alguma dessas coisas. Pra vocês também perceberem que não é um lance que o prêmio Nobel dá aula pros 100 que estão fazendo faculdade na MIT. Ele normalmente dá uma aula super avançada pra aquela pessoa que tá naquele ramo e se aprofundando em algo que faça sentido em relação ao resultado do prêmio Nobel ou da pesquisa atual do professor. Então vamos lá, por exemplo. Tem um professor que chama Robert Horvitz. Robert Horvitz. E ele ganhou um prêmio Nobel em medicina no campo de genética. E era bem interessante, por exemplo. Ele descobriu algumas novidades sobre regulação de genes no momento de movimento de órgãos e morte de células programadas. Repara, é até um pouco difícil de entender isso. Mas se você for estudar, você vai entender que no nosso ciclo de células não vou tentar explicar, mas basicamente no nosso ciclo de células existe um momento que é o momento da célula morrer. Existe um gene controlando isso e quando se sai de controle muitas, muitas, muitas doenças que a gente vê hoje acontecem por causa disso. Então, isso é interessante. Ele ganhou em 2002. Ele foi o prêmio Nobel de medicina e a motivação para darem o prêmio a ele foi essa pesquisa em termos de regulagem genética, de morte de célula programada e também crescimento de órgãos. Então, repara, é algo bem específico. Por mais que esse professor Robert Horvitz esteja no MIT e eu tenho um baita interesse nessas coisas, repara, eu fiquei lendo a biografia inteira dele e de todos os outros oito. não é algo que é amplo. Então, ele está lá e ele trabalha mais como pesquisador ou como aula avançada para alguém. Então, eu não tive aula, por exemplo, com o Robert Horvitz e pouca gente tem. Vou dar mais alguns exemplos para vocês entenderem o quanto alguns prêmios nobeis são específicos. Vamos lá. Tem um cara que se chama Wolfgang Ketterly. Wolfgang Ketterly. O Wolfgang é alemão. Ele ganhou o prêmio Nobel de 2001 em física, prêmio de física. E assim, eu nem sei o que significa com o que ele ganhou. Porque tem a ver com condensamento, condensação, nem sei como falar, de um tal de Bose-Einstein em diferentes tipos de gases que tinham átomos alcalinos. E daí, ele conseguiu fazer vários estudos interessantes sobre as propriedades de sólidos, de condensados. Repara, é específico. Então, por mais que esse Wolfgang Ketterly seja um professor do MIT e seja fantástico a ideia de ter aula com o prêmio Nobel, eles não disponibilizam esse professor para aulas amplas. Porque é uma coisa extremamente específica. É física atômica. Então, a não ser que você esteja estudando isso, não é um professor com o qual você vai cair nos cursos. Tá bom? Vou dar mais alguns exemplos. Então, dê um exemplo de medicina, dê um outro de física. Vamos falar agora de ciências econômicas. que esse é interessante. Bom, todos são interessantes. Mas, esse cara chama Robert Merton. Robert Merton. Olha que interessante. Ele estava no ramo de economia... Apagou a luz aqui do meu quarto, não é bom, beleza. Estava no ramo de economia financeira e ele criou um novo método para determinar o valor de derivativas. Repara, eu acho todos os assuntos interessantes. Eu acho medicina interessante, física interessante, economia interessante, paz ultra interessante. Mas, o que acontece? Para o curso que a gente está seguindo no MIT, precisamente o curso de graduação, que é o que eu cheguei, não tem uma grande vantagem colocar a gente na frente desses prêmios nobéis. Claro que sempre tem. Eu amaria ter tido aula com todos eles. Mas, obviamente, um bom uso do tempo desses caras é com alguma pesquisa com alguém que esteja trabalhando com isso, com alguma aula específica para quem precise disso. Então, por mais que os prêmios nobéis estejam lá, tem muito mais experiência de de vez em quando ter uma palestra aberta que todo mundo assiste se quiser ou que alguns alunos assistem do que realmente ter um curso de meses, semestres aberto com esses caras. Porque o que eles ensinam é muito específico. Então, ou você está trabalhando com algo que é tão específico quanto deles e daí pode crescer junto ou você é uma pessoa extremamente curiosa que aprendeu um pouco de tudo como era eu. E eu me enfiava em palestras dessas pessoas. Por isso que eu sei um pouquinho delas também. Mas, bom, tem diversos outros. Tem o Richard Schrock que é de química. Tem um monte de coisa interessante. Vou dar um último exemplo. Esse cara aqui ele desenvolveu um método de de metáteses. para a síntese orgânica. Repara, de novo, é específico. É específico. Então, para quem perguntou como que é o dia a dia, se a gente tem aulas com prêmio Nobel todos os dias, não temos. Não temos. Por mais que tenha 84 prêmios Nobel que tiveram uma certa relação com o MIT, por mais que tenha 20 ex-alunos agora vivos que são ex-prêmio Nobel, por mais que tenham 9 pessoas que dão aula no MIT, são prêmios Nobel, a nossa interação de um, nossa, que eu digo assim, de um, pega um estudante, um entre 100. Esse cara, um cara comum lá dentro, você não vai ter aulas com prêmio Nobel. Você vai poder entrar em algumas palestras e se você seguir carreira em algum campo que vá avançadamente na direção do que algum prêmio Nobel descobriu, daí sim. Daí você faz a aula com ele, ou aí você faz uma pesquisa com ele, ou trabalha com ele, porque faz sentido, né, tem que ser, tem que ser algo que agregue para todos os envolvidos. Então é isso, né, para resumir, o MIT tem 84 prêmios nobeis, isso inclui muitos ex-alunos, vou colocar o site aqui para aprender mais sobre os prêmios nobeis, no site do NobelPrize.org você pode pesquisar o nome desses caras e aprender muito sobre ele, normalmente tem fatos, biografia e muitas vezes até a palestra que o cara fez para receber o prêmio, que é bem legal, que ele ensina bastante coisa que ele faz. Então assim, eu sempre gostei muito dessa ideia de NobelPrize, de prêmio Nobel, eu me enfiava nas palestras, eu via muito o site, colocava as pessoas e aprendia, mas era por aí, não é que a minha interação era todo dia diferentes aulas com pessoas que ganharam o prêmio Nobel, não era assim, tá bom? Espero ter respondido essa dúvida sobre prêmios nobéis no MIT e fique ligado que tem mais episódios vindo por aí, www.descubramit.com.br e se inscreva no canal e se inscreva no canal O que é isso?